Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, bem legal, para você ganhar dinheiro jogando facas. Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e fazer a sua inscrição no canal. Aqui no canal é vídeo novo todo dia para vocês, tá? Então se por acaso você tiver interesse, vai aqui embaixo e faz a sua inscrição, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui. É o Gold Kniff, que é um aplicativo recente, recentemente não, né? Esse aplicativo aqui já tem uns, sei lá, uns 4 meses. Eu mesmo já joguei bastante nele e já saquei bastante nele, tá? O aplicativo em si é muito, muito simples. Vai ter aqui a faca e sua função é jogar nas facas aqui, né? Até terminar todas e você passar de fase. Ó, tem 3 fases geralmente. Bom, abri aqui o baú, né? Ganhei diamantes e os diamantes depois eu vou poder sacar, né? E como tá falando, durante a fase você também pode abrir baús, né? Ela até mesmo foi interrompida por um baú, né? Vamos lá. Joguei aqui as facas. Beleza, terminei aqui a fase. E agora é o final boss, né? Depois de 3 fases você tem que matar o bichão aqui. Vamos focar aqui para não fazer merda, né? Ok, terminei aqui. Joguei todas as facas. Destruí o boss. E de novo, assista um vídeo para ganhar um baú. Bom, cancelar aqui em cima. Vou cancelar e vou abrir aqui o baú, né? Vamos lá. Ó, de novo, ganhei diamantes. Beleza, agora estou na próxima fase. Posso apertar em próximo, né? Para eu ir para a próxima fase. Bom, deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Que eu vou te mostrar as outras opções aqui do aplicativo, né? Ali em cima na direita tem as configurações. Que é o som e o volume do aplicativo, né? Nada demais. Aqui embaixo também fica as opções de prêmios. Aqui no prêmio, gente, é o seguinte. Aqui é iPhone, né? Notebook. E esses prêmios assim de sorteios? Mas isso aqui não vale a pena. Porque a empresa do jogo é americana. E eu não conheço ninguém, sabe? Eu, sei lá, já jogo aplicativos há mais de um ano. E nunca vi ninguém que sacou um celular e recebeu, tá bom? Então, todos os sorteios de prêmios, né? Celular, notebook, videogame. Eu não indico porque a empresa não vai mandar o prêmio para o Brasil, né? Então, isso aqui você pode esquecer. E do outro lado também assim, ó. Retiradas. Aqui você clica e pode fazer seus saques, tá? É o seguinte. Aqui fala PagBank. Mas não é no PagBank que paga, tá bom? É no PayPal, ok? Aqui está errado, mas não sei por que eles colocaram PagBank. Porque eu mesmo saquei no meu PayPal. E para sacar, você vem aqui, ó. Retirar dinheiro. Coloca o seu e-mail da sua conta, tá? Aperta em salvar. E depois você pode sacar para a sua conta. Eu vou até colocar o meu e-mail aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ih, rapaz, não vou lembrar qual é. Espera aí. Foi, beleza, né? Fiz aqui um saque. E depois de, geralmente, assim, cinco dias, tá bom? Na maioria dos aplicativos, os saques cheguem a ter uma semana útil, tá? Eu acabei de fazer o saque e depois eu posso fazer a retirada, tá bom? É bem interessante. E basicamente, você junta diamantes para sacar. Depois vem aqui, ó. Retirar dinheiro, né? Coloca a sua conta e faz o seu saque, sei lá, diariamente. Não sei, a cada dois, três dias. Não sei. Vai depender de quanto você jogar, tá bom? Os valores variam, mas, geralmente, os mais fáceis de sacar é um centavo até mais ou menos aqui, ó. Um e cinquenta, tá bom? Depois disso, sete, dez reais fica um pouquinho difícil, mas não é impossível. O difícil mesmo vai ser jogar e ganhar as moedas, né? Porque, sei lá, vai demorar um pouquinho, tá bom? Realmente não é fácil. Vai ter que ficar algumas horas jogando para depois ganhar os diamantes e, por fim, sacar na sua conta, tá bom, gente? Pessoal, é isso. O aplicativo de hoje, Gold Kniff, não é novo no mercado, mas está pagando. Eu mesmo já joguei em outro aplicativo da mesma empresa, testei lá e já saquei aqui no canal. Então, sim, o aplicativo de hoje eu recomendo para você. Então, se você quiser baixar, aqui embaixo vai ser o terceiro link para você poder fazer o seu download, tá? O aplicativo é novo e bem interativo. Então, vai aqui embaixo e saca que vale muito a pena. Mas, pessoal, é isso. Valeu para assistir o vídeo. Agora vai aqui embaixo. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou! Cãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã E aí